Tudo que eu escrevi sempre incluiu o prosaico, as questões mais imediatas e muitas vezes figuras, modos de falar muito prosaicos, mas de fato acho que nesse último livro essas figuras, essas maneiras de dizê-las afloraram de uma maneira particular. Vamos ouvir então o poema Confins, de Marcos Ciscar, musicado por Romulo Frois, mas especialmente para esta noite na interpretação da Juliana Perdigão e os Curva. Do a viagem a casa vista de fora, do destino sangue que se deixa, do horizonte a linha das estradas, dos mapas a tinta muito grossa, dos encontros o que não se dissolve. Estou me lembrando agora de um poema que é um elogio do lixo. Falo do filósofo rústico, quer dizer, de algumas personagens que fazem parte da minha experiência, mas que também são convocadas, não como porta-vozes de sabedoria, porque muitas vezes também esse lixo, entre aspas, ele é colhido de lugares pelos quais eu não tenho nenhuma admiração, mas de fato acho que eles estão mais presentes nesse livro. Não sei exatamente explicar porquê, mas acho que, como nos outros, eles contracenam com alguma outra coisa que me interessa bastante, que é essa dimensão, como você diz, da alta literatura, da filosofia. Da viagem a casa vista de fora, do destino sangue que se deixa... Porque no fundo são extremos que em algum momento se tocam, ou, enfim, se irritam mutuamente. Dos encontros o que não se dissolve E de novo a porta aberta E a reviravolta E a reviravolta